Fala investidor, fala investidora, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Danilo Silva e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma plataforma gratuita para você consultar os gráficos de todas as ações do mundo. É isso mesmo, qualquer ação do mundo que seja negociado lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, na Europa, onde você quiser, através dessa plataforma você consegue consultar o gráfico, ver toda a tendência gráfica dessas ações. Isso é excelente para você que quer investir em ações, beleza? Mas antes da gente ir para o conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E o melhor de tudo, clique em curtir, porque quando você curte esse conteúdo, esse vídeo chega a mais pessoas e muitas pessoas vão receber esse conteúdo e vão conseguir utilizar essa plataforma gratuita para ver os gráficos das suas ações, beleza? Se você já fez tudo isso, fica até o final do vídeo para você aprender a mexer nessa plataforma e rodou a vinheta. Bom, então para você que investe em ações, para você que gosta do mercado de ações, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, você sempre procura uma plataforma gráfica. Existem aqui no Brasil diversas plataformas que são excelentes, por exemplo, ProfitShart, uma plataforma maravilhosa. Só que é paga, você tem que pagar. Algumas corretoras têm convênio, você consegue utilizar o ProfitShart de forma gratuita, mas na maioria delas não. Você paga ali, nem que seja R$19,90 por mês, você paga. Só que agora eu vou te mostrar uma plataforma gratuita que poucas pessoas falam e que tem ali gráficos de todos os ativos. Tem um diferencial que em algumas bolsas pelo mundo, por exemplo, as bolsas lá nos Estados Unidos, cotação em tempo real. No Brasil tem um delay de 15 minutos, mas ainda assim, dá para você fazer dos seus estudos de forma muito correta utilizando os gráficos que essa plataforma oferece. E eu estou falando para você da plataforma TradingView. Você já ouviu falar na plataforma TradingView? Se sim, já deixa um comentário, coloca aí. Já ouvi falar, já uso e coloca aqui para mim o que você acha dessa plataforma. Você acha que ela é boa? Acha que não é boa? Quais são aí as suas opiniões sobre a TradingView? Agora, se você não conhece, cara, não pode perder tempo. Fica até o final do vídeo aqui. Muita atenção, porque eu vou te mostrar muitos detalhes dessa plataforma, tá certo? Bora para a tela do meu computador para você ver como que funciona. Bom, eu estou aqui na tela do meu computador e aqui, basicamente, você vai entrar no Google e vai digitar aqui, TradingView. E aí o primeiro link que aparece, TradingView, acompanhe todos os mercados. Essa plataforma é uma plataforma de notícias do mercado financeiro ao redor do mundo. Então você não tem acesso somente a gráficos. Você tem acesso a notícias, você tem ali uma comunidade para compartilhar as suas opiniões com outras pessoas. Você tem acesso a diversos mercados. Então você tem acesso ao mercado de ações, criptomoedas, índices, futuros, títulos públicos de diversos países do mundo, né? Só que a parte aqui que eu mais utilizo da TradingView é o gráfico, tá certo? Ó, mostrando aqui para vocês que eu uso os 30 dias, né? Na verdade, eu uso a plataforma grátis. Ele me dá 30 dias se eu quiser usar completa, a plataforma completa com tudo que ela pode oferecer. Mas eu nem faço a versão paga. Eu uso mesmo a versão gratuita e já me atende super bem. E eu tenho certeza que vai atender você também. Vamos ver aqui, clicar em gráficos, gráfico e ver como que funciona aqui na prática. Beleza? Beleza, então aqui dentro da plataforma TradingView, eu só esqueci de falar um negócio. Você precisa fazer o seu cadastro, tá? Pode fazer, é confiável, normal lá. Pode fazer o seu cadastro que vai dar tudo certo, beleza? Eu vou mostrar para você como que eu utilizo a plataforma TradingView. Eu utilizo ela de forma muito simples. Tem muitas ferramentas aqui que dá para explorar mais, só que eu uso as coisas mais simples que existem dentro dessa plataforma. Então, ó, primeira coisa. Sempre vai aparecer banners de propaganda aqui para você. se você estiver aí utilizando a versão gratuita, tá? Então, esses banners aqui, ó, eles sempre vão aparecer. Libere todo o potencial do TradingView. Se eu fechar isso aqui, vai aparecer um grandão no meio da tela, quer ver, ó? Não apareceu, só porque eu falei. Mas normalmente aparece um grandão aqui no meio da tela. Ah, você quer ver seu gráfico sem anúncios? Teste 30 dias gratuitamente. Então, é normal aparecer esses banners. Aqui é para você fazer um estudo rápido. Identificar ali uma linha de resistência, uma linha de suporte, uma tendência ali das ações. Então, são estudos rápidos que você vai fazer aqui com essa plataforma. Mas, basicamente, eu estou com as ações da Vale, né? E as ações que são negociadas na BMF Bovespa aqui, como está passando o meu mouse. Mas se eu quiser ver as ações da Vale que são negociadas lá nos Estados Unidos, como que eu faço? Você simplesmente vai digitar no seu teclado Vale. E aí, ele vai buscar aqui as ações da Vale e SA e qual bolsa que ela é negociada, né? Aqui tem NISE, que é lá nos Estados Unidos, Argentina e Brasil. Então, você pode colocar aqui, ó, Estados Unidos, Vale. Então, você vai ter a cotação da Vale em dólar. Ó, você pode ver em dólar. Você vai ter a cotação da Vale. Agora, eu quero ver a cotação da Vale em real, as ações da Vale no Brasil. Você vai clicar aqui em Vale 3 e você vai ter as ações da Vale no Brasil. Olha aqui, ó, esse anúncio que eu falei para você, ó, sem anúncio nos gráficos. Isso aqui sempre aparece. Aí, não tem jeito. Clica em fechar aqui e pronto, você continua utilizando, beleza? Então, aqui você escolhe qual ação você quer ver e em qual bolsa. Por exemplo, Danilo, eu quero ver as ações da Tesla. Você vai escrever Tesla. Escreveu Tesla, você já vai ver aqui as ações que são negociadas na Nasdaq. Clicou aqui, Tesla. Já tem ali as ações da Tesla negociadas na Nasdaq. Danilo, eu quero ver as ações do Twitter, que está aí com essa polêmica do Elon Musk. Twitter. Você vai escrever Twitter, é na NISE, porque a NISE é a bolsa de tecnologia, né? Então, você vai clicar em Twitter. Twitter ou Twitter, né? Aí, você vai ver as ações do Twitter que desabaram depois que o Elon Musk anunciou aí que não vai comprar mais o Twitter. Esse cara é meio maluco, né? Mas está aí, ó, desabaram as ações. Você tem acesso às ações. Agora, um dado muito legal. Por exemplo, Danilo, eu quero ver o Ibovespa, né? O Ibovespa, que é o índice, né? Em dólar. Então, se você quer ver o Ibovespa em dólar, você vai colocar Ibovespa. E aqui em cima, em vez de BRL, que é o real brasileiro, você vai colocar o dólar, né? E você pode pesquisar, ó, dólar. E aí, você vai ter ali acesso à nossa bolsa, ao principal índice, né? Da bolsa brasileira em dólar, tá certo? Todos os ativos. Danilo, eu quero ver a cotação do Bitcoin. Bitcoin, você pode colocar Bitcoin, né? Bitcoin, futuro de Bitcoin, que é negociado nos Estados Unidos. Ou você pode também, ó, Crypto Cap. Você pode ver o valor do Bitcoin, tá certo? Ah, eu quero ver do Ethereum, ETH, que é o Ethereum, né? E aí, você consegue ver o Ethereum. Por exemplo, na Binance, que é uma das grandes corretoras aí de criptomoedas. Ethereum. Bitcoin, BTC real. Opa, BTC BRL. Eu quero ver o Bitcoin em real brasileiro. Tá aqui, ó, Bitcoin em real brasileiro. Olha que legal. Isso que eu queria ver aqui com vocês, ó. Olha o que abriu aqui, ó. Essas linhas aqui nesse gráfico, o que elas significam? Significam que eu, em algum momento, já abri esse gráfico e fiz um estudo gráfico. Coloquei essas linhas. E aí, eu simplesmente não mexi mais e tá aí essas linhas. E agora, quando eu acesso de novo o Bitcoin em real brasileiro, o estudo continua lá. Então, ele é salvo automaticamente. Os seus estudos ficam salvos automaticamente. E isso é maravilhoso numa plataforma que te oferece isso gratuitamente, tá certo? Então, muito bom. Vamos colocar aqui Petri 4, que são as ações da Petrobras. Agora, eu quero traçar aquela linha de tendência. Danilo, aquela linha de tendência de alta lá que você acabou de traçar. Como que a gente faz? A gente vem aqui na segunda opção, ó. E pega esse aqui, ó. Linha de tendência. E aí, a gente clica com o mouse de um lado e vai até o final onde a gente quer ver. E aí, a gente tem a linha de tendência. Quando a gente clica em cima da linha de tendência, abre as opções aqui que eu posso mudar a cor. Posso colocar ela um pouco maior, um pouco menor, né? A espessura da linha. O desenho da linha. Linha tracejada. Linha pontilhada. Ou simplesmente uma linha normal. Posso definir as coordenadas, né? Então, o primeiro ponto vai partir do 20 até o 34, 84. Então, vai ficar aqui, ó. Vai estar nos 20 reais até o 34, 34. E isso aparece aqui na grade também do lado, né? A marcação. Isso é muito legal. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico, clicar em configurações, ele vai abrir aqui algumas configurações que são legais, né? Pra você fazer no seu gráfico, né? Então, por exemplo, nas escalas, o nome do indicador, ó. Vai colocar o nome da ação. Mostrar o último valor do símbolo. Porque você quer ver a cotação atual. Olha aqui, de novo aparecendo uma propaganda. Eu fecho, né? Legenda de compra e venda. Tá aqui. Legenda de preço pré e pós-mercado. Eu posso fazer todas as configurações que eu quiser. Colorir o gráfico, colorir barra. E isso é muito legal. Você pode fazer diversas coisas. Tem um outro ponto aqui legal também. É que aqui embaixo, ó. No rodapé, você tem esses ícones. Vocês estão vendo aqui, ó. Esses ícones. O que são esses ícones? Esses ícones são... O E é de earnings, ou lucro. Se você clicar nele, você consegue ver aí qual vai ser a data da divulgação de resultado. Então, no dia 4 de agosto de 2022, A Petrobras vai divulgar os resultados com que tem o período final de junho de 2022. Isso significa, aqui no Brasil, as empresas divulgam de 3 em 3 meses. Então, ela vai divulgar junho, maio e abril, né? Então, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, o segundo trimestre. E tem aqui uma estimativa de receita. Olha que legal. 149 bilhões é a estimativa de receita. Quando tem um D... Opa, aqui, ó. Quando tem um D, significa que ela pagou dividendos. Então, ela pagou o dia e o valor bruto. R$3,72, tá certo? Se você clicar em mais finanças da Petrobras, você vai ter ali alguns dados legais da companhia da Petrobras, como valuation, relação preço-lucro. Você tem a relação preço-lucro da Petrobras, que está em 2,98, né? 2,9 vezes o seu lucro. A companhia está negociando. Retornos sobre ativos. Então, assim, Trade View, para além de uma plataforma gráfica, ele oferece diversos dados estatísticos e econômicos das companhias que estão listadas. E você consegue ver isso de todas as empresas, independente da bolsa que ela está sendo negociada. Para sair dessa tela, cliquei num x, estou de volta aqui no gráfico. Danilo, vê aí para mim BRF. Vamos ver aqui, BRF. Nós colocamos aqui, BRF. Se eu colocar só BRF, outras empresas aparecendo que negociam em outras bolsas, né? Olha aqui, Alemanha, Estados Unidos e tudo mais. Se eu olhar Brasil aqui, BMF Bovespa, BRF S3, que é a BRF aqui, nossa empresa brasileira. Novamente, tem uma linha traçada aqui, que é a linha que eu tracei em algum momento. Eu estava fazendo algum estudo com essa empresa e eu tracei essa linha. Então, tem diversas funcionalidades aqui que você pode mexer nesse gráfico. E além de você poder colocar desenhos no gráfico com linhas, desenho geométrico, você pode colocar indicadores. Então, pega aqui um indicador aqui em cima, no cabeçalho, você clica em indicadores e coloca aqui, média, mas tem que escrever certinho, média móvel. Exatamente, média móvel. Coloquei aqui uma média móvel e aí eu vou fechar. E olha só a linha de média móvel aqui. Como que eu faço para mudar, Danilo, essa média móvel? Eu quero colocar uma média móvel de 252 dias, um ano. Você vem aqui em cima, MA de 9 dias. Você clica aqui na engrenagem, período, 252 dias, ok. Pronto, está traçada a sua média móvel de 252 dias, um ano útil, tá certo? Como eu falei para você, esses dados aqui são com atraso, tá? Brasil é com atraso de 15 minutos. Então, não dá para você fazer aqui trading, ficar tradando aqui. Aqui você faz um estudo básico para uma operação mais de swing trade, né? Mas não uma operação no mesmo dia, mas uma operação de um dia, dois, quatro, cinco dias, tá certo? Porque você tem dados com atraso aqui. Mas você tem diversas formas de analisar um gráfico aqui através dessa plataforma. E como eu mostrei, você pode também ver os dados da companhia. Você pode clicar em indicadores, por exemplo, e ver o volume financeiro. Então, isso você vê aqui, ó. Volume, volume financeiro que está sendo negociado dessa companhia. Vamos ver aqui. Volume, volume. Você pode, então, colocar o volume financeiro negociado, que também é uma boa informação para você entender o quanto que essa ação está sendo negociada. Então, em resumo, essa plataforma é maravilhosa para você fazer os seus estudos gráficos aí, para você pegar time de ação. Será que está no momento de investir? Será que a ação está perto de uma resistência, perto de um suporte? Para quem opera opções, é essencial que utilize esse gráfico, beleza? Comenta aqui para mim, nos comentários aqui embaixo do vídeo, se você já conhecia essa plataforma. Também, se você já conhecia, né? Se você já usa. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas possível, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final. Me segue lá no Instagram, arroba eu, Danilo Silva. E aqui na descrição do vídeo tem um link para um curso de opções muito top. Se você tiver a fim de aprender aí opções, ganhar dinheiro no mercado de opções aqui no Brasil, opções de ações, clica no link e conheça aí o curso O Poder das Opções, beleza? Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!